Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, leoninos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, leão? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo, curtindo, comentando e compartilhando, porque sempre que você curte esse vídeo, você manda uma mensagem para o YouTube dizendo que esse é um conteúdo legal e que pode ser entregue a mais pessoas. Começando com o Oráculo das Bruxas, vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para você para os próximos dias. Já mentaliza o seu momento de vida, mentaliza os seus mentores, suas angústias, suas questões, seus projetos e vamos ver o que vem aqui para você. Hoje, para as próximas semanas, próximos dias, o que o Oráculo das Bruxas tem a lhe dizer, leão? Leoninos e leoninas, mensagens, conselhos e direcionamentos, aceite o amor, hein, leão? Então, caiu aqui, ó, aceite o amor e aqui no final, limpeza do corpo e espírito. Essa carta, se eu não me engano, ela caiu na leitura de opções. Se eu não me engano, ela caiu na leitura de opções. Então, leão, se você ainda não assistiu a leitura de opções dessa semana, corre para assistir que você pode encontrar mensagens complementares lá. Essa carta vem falando sobre um tempo de preparação, onde várias questões internas e externas estão sendo remexidas. Muita gente ficou aí remexida com o eclipse, né, que aconteceu nos últimos dias, e você não é diferente. Então, muitas coisas sendo remexidas para que você se direcione às experiências que você precisa viver, incluindo experiências afetivas. Viu, leão? Então, se prepare aí para leoninos e leoninas que estão solteiros e solteiras, se prepare para encontrar aí uma pessoa que vai começar a ativar em você esses, de repente, sentimentos que estão há muito tempo adormecidos. A carta do aceite o amor, ela fala, sim, de manifestações afetivas, mas eu posso falar também de você se apaixonando por novas coisas, tá? Porque a gente não se apaixona somente por pessoas. A gente se apaixona por caminhos, por atividades, por momentos de vida. Então, leão, esse novo ciclo que vai começar para você, essas novas movimentações que estão acontecendo, essas coisas que estão sendo remexidas na sua vida, estão se movendo para que você viva um tempo de satisfação afetiva. É você se sentindo muito preenchido com a chegada de alguém ou com algumas oportunidades que vão se manifestar na sua vida. É algo que vem para te trazer aquele sentimento à flor da pele, aquele êxtase. Seja o que for que vai chegar, é você vivendo esse êxtase. Essa carta também é uma carta de presentes, elogios, surpresas. Então, alguns amigos, familiares ou pessoas que têm muita admiração por você também podem trazer para você aí algum tipo de presente inesperado nos próximos dias. Desde pequenas coisas até coisas maiores, tá? De repente, a minha mãe que chega em casa com perfume para mim. De repente, o meu marido que resolve me fazer uma surpresa e me leva para passar o final de semana numa pousada. Ou um amigo que chega e me dá uma lembrancinha falando que viu e lembrou de mim. Muitos elogios acontecendo com você nos próximos dias, viu, Leão? Então, você também com a sua vaidade um pouco mais aflorada, querendo se arrumar mais, querendo se perfumar mais, tá? É toda uma energia de Afrodite aqui entrando no seu campo, viu? Use o arquétipo da Afrodite, Leão. Ative esse arquétipo de beleza, de sensualidade, porque isso vai atrair para a sua vida não só elogios, como presentes e oportunidades, tanto no âmbito afetivo quanto no âmbito profissional, tá? Porque essa energia abre portas. E você é o manifestador. Você está com a bênção aqui de Vênus para manifestar através da beleza, do amor, da sensualidade, do brilho pessoal, oportunidades muito importantes aí na sua vida. Siga os seus sonhos. Você viu que a carta até grudou no meu braço, né? Ô, glória, Leão! A carta do Siga os Seus Sonhos, ela pede para que você dê um passo na direção, um passo de coragem, um passo de ousadia, na direção dos projetos que você já vem há muito tempo aí idealizando na sua mente, tá? Realmente é um momento propício para lançar sementes, tá? Para bater em algumas portas, porque as portas vão se abrir, né? Então, bata na porta, Leão, porque essa porta vai se abrir. E esse caminho vai se materializar por você. E é algo, perceba, siga os seus sonhos. Olha que linda. É uma carta que me lembra muito de Harry Potter, né? A saga Harry Potter que eu sou apaixonada, que é muito bruxinha, é muita magia, é muita realização, né? E aqui traz a Estrela Cadente, que é um arquétipo de desejos atendidos, que é um arquétipo de quase de, sei lá, um momento muito especial mesmo, tá? Que delícia, Leão, essa energia para você. E se você, claro, você Leonino, Leonina, que está querendo manifestar essa paixão, esse amor, essa realização, né, de compartilhar a sua vida com alguém, ou de viver uma fantasia amorosa, uma história de amor, alguma coisa, alguma realização nesse sentido de preencher, é você vivendo um sonho mesmo, realizando uma vontade de muito, 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 muito tempo, tá? Olha, 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 cortei o oráculo, a carta do ar de espadas e a carta dos amantes. Leão, você vai conhecer alguém muito especial aí nos próximos dias. Tá? O que mais para o signo de Leão, por gentileza? Opa! O mago, a roda da fortuna e o dois de ouros. E no fundo, um quatro de paus. Você tá vendo como a energia tá maravilhosa pra você de uma reviravolta mesmo, através de uma manifestação. Não sei o que você tá fazendo, mas eu peço pra que você continue. Porque isso vai trazer um retorno. Está, né? Não só vai, como está trazendo pra você um retorno muito, muito, muito positivo. O mago, ele traz todo esse arquétipo, né? De atração, de abrir portas. Lembra que eu falei? Bate na porta que ela vai se abrir. E ela vai se abrir mesmo. E você tendo as ferramentas pra fazer esse movimento acontecer com mais intensidade. Ou seja, há um novo desafio a ser vivenciado aí por você nos próximos dias. Algo completamente novo. Mas que vai te trazer muita segurança. E que, de certa forma, marca o fim de um aprendizado pessoal muito importante que você vem aí trilhando há alguns anos já. Tá? Então, de repente, eu precisei desses anos em solitude. Eu precisei desses anos lidando com algumas questões desconfortáveis. pra que agora eu possa viver a minha plena satisfação. Claro. Ah, Isabela, eu já tenho meu parceiro. Já tenho minha parceira. Não quero nada afetivo. Quero mesmo me satisfazer profissionalmente. Então, é um trabalho que você ame muito. Sempre tive o sonho de trabalhar com arquitetura. Sempre tive o sonho de trabalhar com medicina. Sempre tive o sonho de ter a minha clínica. A minha... A minha... Enfim, qualquer coisa. É você realizando esse sonho. Tá? Mas, repito, é o início de um desafio. Porque não é um caminho cheio de rosas e flores. Embora te traga muita satisfação, o Dois de Ouros fala de um caminho de aprendizados. Ou seja, preciso ser muito resiliente pra poder lidar com as situações que eu desconheço. É algo que vai me colocar à prova. Não que seja ruim. Mas que vai te proporcionar ainda mais crescimento e ainda mais maturidade e experiência, bagagem de vida que é o que você também precisa. Um caminho muito bom, mas que traz com ele também os seus desafios. Porque a vida é assim. A vida precisa de desafios pra que a gente cresça quanto ser humano e quanto alma, né? Experienciando as coisas na matéria. Tá bom? Mas tem uma reviravolta aqui. O destino vai fazer uma forcinha aí. Está fazendo uma forcinha aí pra que você é... Vivencie... Oi? Até mordi a língua. Que isso, gente? Travei aqui. Você viu? Travei, menina. Pra que você vivencie essa grande experiência. Tá? O leão. O que mais pro signo de leão, por gentileza? Três de ouros. A imperatriz. Mais uma. O diabo. Aqui nós temos a mensagem do número 33. Pesquisa aí, leão. Mensagem do número 33 pra sua vida profissional e afetiva. Que você vai encontrar mensagens complementares. Aqui nós temos o nove de paus. E aqui nós temos a força. Tá? Então você tá muito, 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 muito perto de viver aí a conclusão de um aprendizado e o início de uma jornada mais leve. Subindo de nível. Como se a sua vida, leão, subisse de nível. E tem realmente aqui, perceba, a imperatriz com o nove de paus. Tem algo muito, muito perto de acontecer mesmo. Muito rápido, né? Que acontece até antes do que você imagina. Que representa o retorno dos seus esforços acontecendo. Parceria se estruturando. Caminhos ganhando força. Tá? Pra você que tá aí fazendo essas movimentações profissionais. Ou pra você que não vê a hora dessa pessoa chegar. Se prepara porque já tá aqui na sua energia. Deixe pra trás os traumas do passado. Entenda que essa jornada é uma jornada completamente nova e que tem tudo pra te colocar numa posição de poder e liderança. Desde o momento que você aprenda a entender o seu próprio valor, a respeitar os seus próprios limites e se entregar ao outro sem se perder de você mesmo. Entendendo que o outro é algo ou é uma energia que vai estar ao meu lado, mas que eu não posso ficar orbitando o mundo do outro. mas eu estou ali para compartilhar e expandir ainda mais as minhas próprias experiências. Aqui nós temos a bênção de Ansan trazendo pra você essa elevação que você precisa e essa aproximação de pessoas e de oportunidades que vão fazer com que você conheça um novo lado das relações e da vida. Independente do cansaço. Tá cansado de ficar sozinho, leão? Tá cansado de dar conta de tudo sozinho. Aqui as coisas vão mudar e muito a seu favor. Viu? O que mais para o signo de leão, por gentileza? Seis de copas. As de ouros. você está pronto para seguir em frente e construir uma nova história. Questões do passado podem vir à tona para que você ressignifique, para que você entenda de uma nova maneira. Aqui nós temos uma oportunidade realmente muito boa sendo preparada para você que representa com a roda da fortuna e a carta da imperatriz essa história completamente nova que você começa esse alicerce que começa a se firmar na sua vida. Depois da quebra de algumas estruturas que não tem por que continuar. Então daqui para frente, leão, só o que for verdadeiro, só o que for essencial. E aqui o seis de copas mostra essa finalização mesmo. É como se tudo se reorganizasse que nós falamos lá atrás para que você pudesse ser colocado diante de coisas que você nunca vivenciou. Viu? Você queria novidade, meu amor, aguarde e verás. Tá? Estava achando sua vida muito pacata, muito na mesmice? Aguarde e verás. As portas que vão se abrir para você. Viu, leão? Mais uma para leão, por favor. A estrela. Aguarde e verás. As portas que vão se abrir para você. Tem tudo aqui para ser um momento muito agradável, abençoado e protegido. Com novos contratos a serem firmados, com novas vivências. Então de repente toda aquela teoria, toda aquela idealização que eu tinha de um caminho ou de uma situação específica na minha vida se torna realidade. É realmente esse processo onde eu quando menos espero começo a lidar com coisas que antes eram só projetos na minha mente, vontades no meu coração e de repente estão materializados na minha vida. Certo, leão? Essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá! Tchau!